Eu tô na onda da baleia, eu tô na onda da baleia e a sonda que tá vivo Eu tô na onda da baleia, eu tô na onda da baleia, eu tô na onda da baleia e a sonda que tá vivo Eu tô na onda da baleia e a sonda que tá vivo Eu tô na onda da baleia e a sonda que tá vivo Eu tô na onda da baleia, eu tô na onda da baleia, eu tô na onda da baleia e a sonda que tá vivo Eu tô na onda da baleia, eu tô na onda da baleia e a sonda que tá vivo Eu tô na onda da baleia Eu tô na onda da baleia e a sonda que tá vivo